A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou sobre a regionalização das atividades do setor. O Ministério traz aí a renovação das transversalidades, da questão da diversidade, da questão de uma visão cultural mais ampla que está dentro do decreto novo da Lei Rouanet, decreto novo da Lei de Cultura do Brasil. Então, esse decreto vai nortear as ações de cultura, de fomento à cultura, para que elas sejam mais amplas, atenda toda essa dinâmica que nós estamos querendo, que é a dinâmica social, para você atender a todas as nossas diferenças, no caso das transversalidades sociais e regionais também.